Fala meu povo, chegamos ao oitavo episódio de Snowpiercer, também conhecido como Expresso do Amanhã, também conhecido como o episódio da guerra, exatamente, eu acho que o que a gente estava vivendo era o anticlímax do pré-guerra, entendeu, era tipo a crisálida que vai se tornar uma borboleta, é tipo a descida da montanha russa, a subida da montanha russa, é porque eu não ando de montanha russa, eu preciso usar uma analogia que eu tenho zero experiência, eu nunca fui numa montanha russa, mas saiba que a subida é tão legal quanto a descida, não acredito, o que acontece, estamos fazendo, nada é legal numa montanha russa, estamos fazendo então acompanhamento semanal com vídeos para cada episódio da primeira temporada de Snowpiercer, Expresso do Amanhã, que está sendo exibido aqui no Brasil pela Netflix, se você perdeu todos os primeiros vídeos, os links estarão aqui na descrição, assim como o link do nosso grupo de news no Telegram, de você ficar sabendo todos os projetos e conteúdos do nosso canal, beleza? Beleza? A gente estava passando por um momento com o Snowpiercer, os últimos três vídeos foram bem reclamões, bem xexelentos, das pessoas falando, por que vocês não estão gostando, eu estou gostando, por que vocês estão gostando? Eu estou assistindo porque vocês pediam, por que vocês estão gostando? Enfim, gostamos desse. Mas eu acho que essa é a graça, e eu até coloquei uma pergunta lá no nosso Instagram, para entender um pouquinho como as pessoas pensam, porque eu tenho refletido muito, sabe? Principalmente depois agora da estreia de Dark, do final de Dark, que fez muita gente ficar triste, porque assistiu muito rápido e acabou, não tem mais Dark, né? E as pessoas ficaram, poxa, Dark tinha que ser semanal, eu particularmente acho que Dark não seria o sucesso que é se ela fosse semanal, existem séries feitas para maratonar e séries feitas para a gente acompanhar com calma, eu acho que o formato de Snowpiercer foi feito para acompanhar com calma, e é a gente que tem o erro, sabe? É a gente que não está calmo. Eu acho que é a gente que está muito ansioso, a gente espectador, quando eu digo que o ritmo da série está lento, não é necessariamente uma responsabilidade técnica da série, é minha, como espectadora. Da mesma forma que muita gente se cansou na terceira temporada de Westworld, e como a gente tinha lives, teorias e vídeos e tudo mais, a gente teve outra experiência. Então eu acho que é muito pessoal, é muito do momento, e no meio de Snowpiercer veio Dark, sabe? Que era muito intenso e muito emocional. Então talvez sim, isso tenha prejudicado. Na mesma plataforma, né? E a gente fica meio vendido. Talvez isso tenha realmente prejudicado um pouco a nossa experiência de trajetória. Mas que mágico, né? Porque foram três episódios que a gente não curtiu, mas aí, o quarto, esse oitavo episódio, maravilhoso, depois de Dark. Exato. Eu achei incrível, assim, a construção do episódio. Inclusive teve uma menina que comentou aqui no nosso canal, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela comentou que ela estava triste, né? Que a gente não estava gostando. E ela disse, inclusive, que ficou muito feliz com a escolha do elenco, com a quantidade de pessoas negras no elenco. E eu, inclusive, falei pra ela no comentário, eu respondi lá, dizendo que a fotografia de Expresso do Amanhã é sensacional e impecável. A trilha sonora é impecável também, tem uns momentos muito característicos. Todas as cenas do vagão leito são sensacionais, porque dão uma leveza pra série. Eu acho que falta isso também quando a gente acompanha semanalmente, a gente parar pra analisar um pouco mais tecnicamente a história. Então, eu queria enaltecer a escolha do elenco, que é extremamente diversificado. Tem pessoas ali de diversas origens, de diversas histórias, com, enfim, diversos momentos diferentes de protagonismo e não protagonismo. Então, eu acho esse equilíbrio bem legal. Então, tá aí. A escolha do elenco, pra mim, é incrível. Tirando o Leighton, que eu entendo que ele seja ali o protagonista que a gente deveria torcer, mas eu não consigo achar esse ator um ator carismático. Eu não consigo me afeiçoar ao Leighton, de fato, assim. E nesse episódio, ele teve uma cena muito igual àquele cara lá, Highlander. Qual o nome dele? Ai, gente, sabe a cena dos Highlanders? É, sei. Mas ele pintou a cara de azul e branco. Mel Gibson. Não consigo, gente. Olha, eu grito com o Uhtred in The Last Kingdom. Eu grito com todos os vikings de Vikings. Eu grito com um monte de guerreiro. Ele não deu. Não foi nem a parada... Deixa eu até mostrar a cara dele, pra gente falar sobre a cara dele. Com a cara dele ali. Sim. Não foi nem a parada dele gritar e tal. Eu acho que foi ele perder aquela parada visceral da guerra, né? A fúria do guerreiro ali, antes da batalha acabar. É. Ele é muito racional. Muito, muito, muito. Verdade. Aí, tipo, antes da batalha acabar, ele tá olhando e sentindo a perda. Nossa, parece até um canceriano. Ele é um cara, ele é um personagem muito blasé. Ele lida com as coisas de uma forma muito diplomática. Tipo, é ok você ser diplomático no meio de uma guerra que você tem classes diferentes? É óbvio que isso é incrível. Só que ele quer ser as duas coisas. Ele quer ser o cara diplomático que negocia e ele quer ser o líder da guerra. O general da guerra na frente de batalha, sabe? Não dá. Ele tem que ter uma das duas funções só. Ele não dá pra ser as duas. Se ele botasse só a operadora lá, ela tem cara de... Ela tem cara. E, tipo, ela lutou até o final. É, e ela é guerreira mesmo. Ela faz cara de guerreira, tem jeito de guerreira. Ele não, gente. Ele é ótimo estrategista. Nossa, ele é político demais. Ele conseguiu convencer a psicopatinha lá da primeira classe, sabe? Ele é muito bom nisso. Mas pra ser líder, pra inspirar pessoas... Cara, a cena dele no fundão gritando não cola pra mim. Não pega. Eu fico olhando e eu fico ok. É porque ele é o líder da revolução e eu tenho que aceitar. Mas ninguém, é tipo, ok, mas tipo... É meio... Ele é meio esse carisma mesmo. Sabe qual é a parada? Que eu jogo de No Piercing, é que a gente não viu o filme. É. Vou falar mais uma vez. Mas aí eu jogo de No Piercing aqui... A gente vai ver. Assim que a gente terminar, pelo amor de Deus. É, assim que acabar a temporada, a gente vai ver isso aí. Olha só. Eu jogo de No Piercing a hashtag no Instagram pra pegar algumas imagens. Sim. Aí vem a cara do Capitão América. Ah, tá. É porque ele tá no outro filme, né? Ele é o Leighton do outro filme. Ele é o Leighton? Eu acho que sim, não sei. Eu não sei. É porque ele parece muito. Ah, pela roupinha, né? Que tem o tecidinho enroladinho que eu já vi. A gente já viu o Capitão América, o Chris Evans, na frente de batalha falando Avengers! É. Assemble! É, ele fazendo... E todo mundo grita, sabe? Ele fazendo um discurso de guerra deve ser outra vibe. É, mas assim, eu preferia... Eu queria, eu queria gostar do Leighton. Eu queria gostar do Leighton, mas eu vou dizer pra vocês que nem o Leighton e nem a Sophie, né? Que morreu no episódio anterior, eu não lembro se é Sophie o nome dela. É, Sophie. Mas que muita gente, inclusive, ficou chateadíssimo que a gente não se importou com a morte dela. Cara, não... Sabe por quê? A gente vai explicar nesse vídeo. É porque as pessoas criaram empatia com ela, mas eu não criei não, gente. Não bateu. Mas assim, pra mim, nenhum dos dois tem poder e empatia de liderança. Vou dar um exemplo pra vocês. Dentro da própria série, tá? Tá, legal. A gente tem a líder do bordel. A líder do bordel, não. Tem muita gente me corrigindo dizendo que aquele ali não é um bordel. É o Vagão Leito. Do Vagão Leito. A líder é extremamente carismática. Eu gosto de chamar ela de Katy Perry. Ela é igual de Katy Perry. A cara da Katy Perry. E ela olha, ela dá ordem no olhar. É. Isso é liderança. É, ela é dura. Ela olha pro cara do bar e fala, tipo, agora. E eu acredito nela. Uhum. O Leito pode falar agora 35 vezes. Que eu vou ficar, mas é agora o quê, meu filho? É agora pra gente conversar? É agora pra gente comer carne de gente? É agora pra gente fazer o quê, exatamente? Então, mas foi, foi, mas sabe o que é a parada? O Leito é o ótimo detetive. É. Ele como papel de detetive, andando pelos bequinhos da terceira classe. Ele é muito bom, investigador e tal. E aí eu me apego a ele. Exato. Esse cara é o cara que consegue desvendar de teorias. É isso. Ele tem que desvendar e trazer informação. Pra Katy Perry. Mas não tem que resolver, entendeu? Então, tem, eu falei que ia dar dois exemplos. Ah, sim. A Katy Perry é maravilhosa como líder. A policial que tem o cabelo louro, que eu esqueço o nome dela o tempo inteiro. A operadora. A operadora também. Não, é a operadora? É a operadora. Tá. Ela também é incrível. E a Melanie. Por incrível que pareça, a Melanie tem um carisma que vai além de tudo. Eu não sei se é atriz que eu já amava e ela é sensacional. Já vi tanta coisa com ela adolescente. Olha o olhar dela. Eu acompanho a carreira dessa mulher desde muito novinha. Eu novinha e ela mais adolescente. Então, assim, eu gosto muito dela. O olhar dela é penetrante. O jeito dela entrar no ambiente. Ela domina o ambiente, sabe? Ela é uma líder de fato. Ela sofreu um motim e ela não perdeu a classe da liderança. Inclusive, preciso enaltecer aqui mais uns takes de fotografia da série. No momento que ela estava sofrendo um motim, que os guardas estavam atrás dela. E que as pessoas estavam falando. É muito gatilho de ansiedade. Cada vez que as pessoas falavam assim. Senhor Wilford. A câmera ia nela e se aproximava aqui como se fossem zumbidos. Quem tem crise de ansiedade vai entender o que eu estou falando. Vinha assim e fazia tipo um pim. Aí pegava aqui do olho. Tipo, Senhor Wilford. Aí depois... É mentira. Aí a câmera pegava daqui e ela do olho assim. Tipo, é como se ela estivesse entrando e se afundando assim, sabe? Num lugar. E muita gente pressionando ela e ela... Mas ela externamente? Classe. É. A crise de ansiedade era toda dentro dela. E isso é de um autocontrole. Mas eu acho... Eu bem acho que a série quer que a gente fique do lado dela por algum motivo. Eu espero, porque eu não quero que ela morra, não. E, cara, eu acredito nela, tá? Porque o discurso que ela fez... Eu acreditei. Ó, informações que a gente tem que a gente não comentou até do sétimo episódio. A gente tem a informação de que a Loura lá que tá fazendo o motim... Sim. Tá sendo o maior joguete aquela Loura. É joguete. Mas, ok, ela viu o Sr. Wilford. Então ele existe. Ah, eles se cumprimentaram no dia... No primeiro dia, né? Que foi o que ela falou. Ah, sim. Ele cumprimentou todos os trabalhadores. Que entrou na parada. Barulho da estrada. Ah, sim. E logo depois disso, a Marilyn fala nesse episódio 8... Que ela deixou o Sr. Wilford na estação. Ah, não vi isso. Ela falou isso bem rápido. Ah, sim, sim, sim. Mas, não. Eu acho que... Então, ela falou. O Sr. Wilford, ele ia ficar bebendo. Ir lá no vagão leito com prostitutas e não sei o quê. Isso, isso. Então, ele era um bom vivant. Ele era um bom vivant. Ele era como se fosse o Zuckerberg que contratou um engenheiro para fazer um trem. E o projeto é todo do engenheiro. O amor é todo do engenheiro. Ele queria só ser o artista. Ele vendeu os ingressos. Ele era o produtor do evento, entendeu? E ele quer ser enaltecido e não rolou. Então, mas aí ele seria uma figura política absoluta. É. E as opiniões dela estariam em segundo plano. Sim. E aí, o que ela fez? Ela tomou o trem para ela, abandonou o Sr. Wilford para congelar lá. Ou seja, existia uma grande possibilidade de chegar um helicóptero do Sr. Wilford selado contra o frio, lá no topo do trem e ele tomar o negócio de volta no final mesmo. Será? Caraca, vai ser incrível isso acontecer. Ou então que tenha mais trens. Mas ela não viu... Não. Entendi. Entendeu? Não sei. Eu não sei se eu compro essa ideia de mais trens. Você está cismando com isso? Mas eu não sei se eu compro essa ideia. Mas eu gostei muito do discurso que ela fez, sabe? Foi um discurso que eu acredito, assim. Se eu estivesse ali, eu seguiria ela pelo discurso. Ela falou do tipo... Ele não se importava com as pessoas, ele não se importava com a humanidade. O projeto é meu, eu fiz com cuidado, eu fiz com carinho, eu fiz para salvar pessoas. E ele estava ali para vender ingressos só, sabe? Então, eu acredito na Melanie. Então, e aí, cara, mostra a carnificina que está ocorrendo lá. Não tem o menor sentido aquilo. Não tem sentido. Mas a pessoa na rua está brincando de passar de carro na porta aqui, né? Preciso falar isso daqui. Mas não dá nem para ouvir o microfone. É porque me ri também. Eu sei. Mas aí não tem o menor sentido essa guerra. Sim. Porque é uma guerra, tipo, ah, vai tirar a galera do fundão. Cara, eu acho que é uma guerra, sabe para quê? Para a primeira classe acabar. Eu acho que é uma guerra, mas é esse o objetivo. Então, o Leighton, ele colocou a loura psicopata lá na frente. Sim. E aí, ela viu que não tem ninguém. Sim. Em vez dela retornar com essa informação, ela levou essa informação para a primeira classe. Sim. Então, a primeira classe está sendo manipulada pelo Leighton. Pelo Leighton. Sem sentir. Sim. Eles precisavam que o motim também fosse feito lá na frente para validar o motim do fim do trem. Para a Melanie ser atacada pela frente e por trás. Para desestruturar a segurança. Exato. Faz sentido. A construção da história faz muito sentido. Faz, faz. Nesse momento, Snowpiercer tem 100% da minha atenção. Eu estou aqui muito ansiosa para o final, porque eu torço muito pela Melanie nesse momento oficialmente. Existe uma grande possibilidade da Melanie congelar no próximo episódio por causa dessa mulher. Não quero, não. Eu acho que não. Eu acho que ela vai acreditar. Eu acho que ela vai ter uma virada. Ah, tu acha que ela vai voltar atrás? Eu acho que ela vai ter uma virada. Eu torço por isso. Eu acho que ela vai congelar. Gente, eu não vou levantar ver a Melanie morrendo. Ela? Eu acho que ela vai congelar no lugar da Melanie. Ah, pode ser. Eu acho que a Melanie vai sobreviver. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Miles and Miles, lá da frente, ele vai ficar do lado da Melanie. Ele não é um menino burro. Ele não é burro e ele não é manipulado. Exatamente por ser muito inteligente, ele foi escolhido para estar lá na frente. Sim. Tanto pelo Leighton e pela galera do fundão, quanto pela Melanie. Ele foi escolhido por dois líderes. Ah. Ele é muito inteligente, ele é muito capaz. E eu acho que ele entende a Melanie. Uhum. Ele está ali na frente guiando o trem. E ele está entendendo o porquê que as decisões são feitas da forma que é feita. Tudo. A lentidão do trem, os problemas que vêm aí a longo prazo. O fato da Melanie ser uma pessoa preocupada com a sobrevivência das pessoas do trem, já mostra que ela é uma boa líder. Para uma pessoa que é tecnicamente muito inteligente, eu acho que ele é o único dentro do trem capaz de defender e salvar a Melanie. Ou seja, vamos ser salvos por Miles and Miles. É isso. É ele que vai convencer o Leighton de parar a rebelião. E aí no fim ele fala que ele é Miles Morales e não Miles and Miles. E as pessoas ficam falando... E eu sou que matei. Enfim, voltamos, gente. Gostamos agora muito desse episódio. Torcemos para o final da série ser muito bom. Até porque a gente sabe que vai ter uma segunda temporada. E a gente precisa que o conteúdo caminhe bem, né? Exatamente. Quero dizer aqui que o ritmo importa sim. Mas a nossa experiência pessoal com o conteúdo importa muito também. Exato. Então é um combo. Nem sempre a gente vai estar disponível para aquele conteúdo. Nem sempre a gente vai estar na vibe daquele conteúdo. Mas a gente está sempre aqui. E às vezes demora um pouquinho mesmo para sair o vídeo aqui no canal. Mas saibam que sempre vai sair. Até o final da temporada estaremos aqui com vocês. Boa! Comenta aí o que vocês acharam desse oitavo episódio de Snowpiercer. Se vocês estão animados também para a reta final. E se vocês estão torcendo pela Melanie. Diz que sim aqui embaixo para mim nos comentários. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau